Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Luiz Pereira Negócios Imobiliários, agradeço a sua presença, a sua audiência, muito obrigado. Vamos falar de uma fazenda no Vale do Araguaia. Isto significa muita chuva terra fértil, área total 2.207 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área de aproveitamento para agricultura 1.300 hectares, área aberta 1.161 hectares, em pastagens diversas, com diversas divisões de pastos, uma topografia plana e levemente ondulada, totalmente mecanizável, excelente para agricultura. De ouro de argila, de 20% a 35%, em alguns pontos, chegando a 40% de argila. Tipo de solo, terra vermelha argilosa, terra amarela e parte em cascalinho chumbinho. Índice fluviométrico, é o que tem de melhor, safra e safrinha, 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Logística 41km da cidade, excelente acesso, 24km de estrada de chão e 17km em asfalto. Bem, feitorias, casa, sede boa, duas casas para funcionários, barracão para guardar sal, barracão pequeno para maquinários, poço artesiano, mais um poço semi-artesiano, caixa d'água, tanque de água de 200 mil litros, burral grande, coberto e completo. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, preço pedido, 24.795 reais. Preço total, 54.720.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo em até 3 anos, ou a combinar comprador e vendedor com indexador em correção. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.